Este fim de semana passado, dia 7 e 8 de maio, subiram ao palco mais dois espetáculos de marionetas, inserido no Festival Internacional de Marionetas de Espino, organizado pela Câmara Municipal, no auditório do Fórum de Arte e Cultura de Espino. Assistimos ao espetáculo Os Grandes Não Têm Grandes Ideias, da Companhia Fértil. Deve ter sido por causa dos icepans. Esta peça conta como Constança viaja com ninguém, um amigo de infância, para lado nenhum. Transporta consigo um monte de preocupações, experiências vividas e aprendidas fechadas em malas e caixas. Juntos descobriram em nós também que afinal os grandes não têm grandes ideias, mas nós que somos pequenos ainda vamos a tempo de mudar. No domingo e no auditório do Centro Multimeios, assistimos ao espetáculo Bici Mariofon, da Companhia Boca de Cão, uma paródia especialmente criada para tempos de pandemia. Um trompetista, dois atores marionetistas, duas bicicletas e muitos objetos e instrumentos juntaram-se para ajudar a transformar um simples momento num dia especial. As suas brincadeiras e jogos musicais despertaram sentimentos, relembrando que mesmo separados devemos continuar a sonhar, brincar e maravilhar em conjunto. No próximo fim de semana o Festival Mar Marionetas chega ao fim, com uma agenda bem preenchida de espetáculos. No próximo fim de semana o Festival Marionetas.